Cara, eu acho que as meninas só perguntaram alguma pra gente. Depois daquela história de um moço que sumiu com as coisas, elas ficaram muito bravas. Já pensou se elas sumiram com o nosso dia de game de futebol? Cara, se isso acontecer, eu vou ficar louco. Acho que eu não vou esperar pra ver. Vamos bolar um prêmio super sinistro pra chegar com a face delas?